Olá, boa noite. Janeiro é o período de férias e além de todas as notícias de hoje, este também será um dos nossos destaques do Noticidade. Você, pai e mãe que tem filhos pequenos, saiba que a Prefeitura de Sorocaba realiza uma programação especial nos parques da cidade. E é sobre isso que a gente conversa ao vivo com o Pedro Leão. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. É isso mesmo. A programação acontece em cinco parques da cidade e tem muita coisa bacana. Tem trilha, tem visitação noturna ao zoológico, tem também peças, brincadeiras e muito aprendizado. Os detalhes eu conto daqui a pouco. Tá certo. E as festas de fim de ano acabaram e a gente começa esta edição com boas notícias. Durante os feriados de Natal e Ano Novo, os números de mortes e acidentes nas estradas da região caíram. No sistema Anhanguera Bandeirantes, em Jundiaí, no último boletim divulgado, foram 78 acidentes com 46 feridos e uma morte. No sistema Castelo Raposo, região de Sorocaba, entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro, foram registrados 26 acidentes sem nenhuma morte. Em comparação com o ano passado, houve redução nos números. Conseguimos reduzir no estado de São Paulo 22% no número de mortes na rodovia. Na região de Sorocaba, por exemplo, nós não registramos nenhum incidente com morte. Apenas na região de Piedade, um motociclista se envolveu em morte na SP-250. Um dos principais problemas no período foram as imprudências, até as regras básicas, como o uso de cinto de segurança. Muitos condutores foram autuados. No estado de São Paulo, foram mais de 4 mil autuações por condutores que deixaram de usar o cinto de segurança. Falaram ao celular também. O excesso de velocidade, foram muitas autuações. Quase 700 pessoas autuadas em flagrante por descumprimento da lei de embriaguez. 72 foram presas por esse mesmo crime. Então, ainda motoristas insistem nessas condutas. A polícia já pensa agora na operação férias. Com reforço no efetivo, realocação de efetivo nos locais de mais incidência de pessoas, como o litoral paulista, por exemplo. Então, nós já estamos trabalhando na operação férias, que é crítico para nós também. E olha, o assunto ainda envolve as rodovias. O movimento foi intenso neste domingo por conta da volta do feriado de Réveillon. E apesar da diminuição de acidentes que nós mostramos agora, infelizmente, algumas ocorrências ainda foram registradas. Os motoristas que deixaram para voltar para casa na tarde de domingo encontraram transtornos no sentido capital. Na Castelo Branco, na altura de Itu, a chuva atrapalhou a visibilidade. Alguns quilômetros depois, em São Roque, o tráfego lento era pelo excesso de veículos. Aí não teve jeito. Era aquele anda e para. O bolestrano já está acostumado, vai e volta, trânsito, né? Agora, mais duas, três horas até em casa. Alguns motoristas preferiram aguardar neste posto. Edivânia mora em São Paulo e passou a virada em um sítio de Tatuí. Fava bem legal, muito sol, se divertiu bastante. Foi bem legal a viagem. Já o Marco Antônio enfrentou nove horas de viagem da capital a Presidente Epitácio, na divisa com Mato Grosso do Sul. Valeu a pena, né? Foi um feriado prolongado, gostoso aí. Passamos as festas com os familiares e foi tudo bem. Para quem pegou a estrada, o jeito foi encarar com bom humor o restinho do feriado. Agora começa, né? Agora é Feliz Ano Novo. É, e apesar da redução no número de acidentes, infelizmente, eles foram registrados. Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em Itapetininga. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle do volante e bateu o carro em um bambuzal. O acidente foi na Raposo Tavares, no sentido interior. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Itapetininga. E ainda em Itapetininga, quatro pessoas ficaram feridas depois de um capotamento na rodovia Francisco Silva Pontes. Segundo os bombeiros, além das quatro vítimas, havia um bebê de cola no carro, que, felizmente, não sofreu nada por estar na cadeirinha. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional da cidade, com ferimentos leves. A rodovia não precisou ser interditada. E em Sorocaba, um homem de 48 anos foi atropelado na Avenida Adão Pereira de Camargo, na Vila Aeroporto. De acordo com os bombeiros, ele sofreu ferimentos leves. O motorista não parou para prestar socorro e a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba. Um menino de três anos teria sido estuprado pelo primo de 19, no bairro Votocel, em Votorantim. O crime aconteceu no fim de semana e, segundo a Polícia Militar, a criança costuma ficar na casa da avó com outros três irmãos para que os pais possam trabalhar. O suspeito aproveitou que a avó teria saído para buscar leite e cometido o crime. Quando a idosa voltou, encontrou a criança ensanguentada. O suspeito tentou fugir, mas foi detido e encaminhado à cadeia de Pilar do Sul. A polícia trabalha com a hipótese dele ter também estuprado outras irmãs da criança de 12 e 14 anos. As meninas devem ser ouvidas durante esta semana. Em um adolescente de 17 anos foi apreendido o suspeito por tráfico de drogas no bairro Santa Cecília, em Sorocaba. Segundo a GCM, ele estava com porções de cocaína e de maconha e, olha só, embaladas com uma foto do personagem Chaves. A foto, visivelmente adulterada, continha, além da imagem do personagem, o desenho de um cigarro de maconha. Também foram encontrados R$ 500 em dinheiro e mais porções de cocaína. O menor foi encaminhado à delegacia e logo liberado aos pais. E olha só, uma menina de 4 anos que se afogou na piscina de uma chácara em Araçoiaba da Serra foi socorrida hoje com a ajuda de policiais militares de Sorocaba. Segundo a PM, a família foi orientada por telefone e a menina recobrou a consciência. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba e passa bem. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do ex-prefeito de Capela do Alto, o birajara Roberto Mori, por improbidade administrativa. Durante os anos de 2005 e 2008, Mori teria repassado valores à Câmara Municipal superiores ao permitido pela Constituição Federal. Mesmo após ser informado pelo Tribunal de Contas do Estado dessa irregularidade, ele teria continuado com os repassos para o relator do processo, ainda que o prefeito tenha alegado que não houve dano aos cofres públicos, o ato feriu a moralidade da instituição. O birajara Roberto Mori foi condenado a pagar uma multa correspondente a cinco vezes a remuneração de quando ele era prefeito ainda, além de ter os direitos políticos suspensos por cinco anos. A decisão ainda cabe recurso. E a Secretaria de Segurança Pública anunciou hoje mudanças no comando das polícias. O coronel Ricardo Gambarone é o novo comandante-geral da Polícia Militar no Estado, no lugar do coronel Benedito Roberto Meira. Já Youssef Abou Chaim assume como delegado-geral da Polícia Civil, em substituição a Maurício Blazek. Agora a gente muda de assunto e o recado é para você que tem filho pequeno e não sabe o que fazer para ocupar o tempo e, melhor, as férias da criançada. A Prefeitura de Sorocaba realiza uma programação especial nos parques da cidade. E o Pedro Leão tem esses detalhes para nós. Olha, tem muita coisa legal. Viu a começar pelo zoológico municipal Quinzinho de Barros, que terá a visitação noturna. Essa visitação vai acontecer nos dias 15, 19, 26 e 29 de janeiro. Já no Parque da Biquinha, será incentivado o resgate ao folclore brasileiro através de brincadeiras. E, inclusive, as inscrições para as atividades lá no Parque da Biquinha terminam amanhã, terça-feira. E, sobre este assunto, eu converso agora com o Rafael Castellari. Ele é chefe de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente. Rafael, quem pode se inscrever para as atividades no Parque da Biquinha? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Podem se inscrever adolescentes de 12 a 17 anos. A inscrição é feita no próprio parque. A pessoa vai lá e tem que estar presente no sorteio, que vai acontecer amanhã mesmo. Do zoológico, a inscrição está com uma novidade. Ela vai ser feita pelo site da Secretaria do Meio Ambiente, agora do dia 7 ao dia 14 de janeiro, agora de 2015. E podem participar da visita noturna a todas as idades. São três modalidades de inscrição, individual, casal ou familiar. E aí o sorteio é em cada modalidade. E também podem se inscrever até dia 14 pelo site adolescentes de 12 a 17 anos que queiram participar do AnimaZoo, que é uma outra modalidade de programa de férias, com muita diversão, muitas brincadeiras e conhecimento sobre o meio ambiente. A visitação noturna é para todo mundo. Esse AnimaZoo, ele é focado mais para as crianças, para os adolescentes. O que vai rolar nessa programação? Isso, é uma programação que dura ao longo da semana inteira. Você faz a inscrição e faz o curso dos dias 12 até o dia 17. Faz a programação de férias do dia 12 ao dia 17. São 80 vagas que estão disponibilizadas para adolescentes de 12 a 17 anos. Tá certo, daqui a pouco a gente volta a conversar. E daqui a pouco eu passo mais informações sobre outros parques da cidade, Fernando.